Como é bom ficar em casa, meu Deus É bom demais viajar, conhecer as pessoas, estar num lugar assim que você tem vontade de conhecer Mas estar em casa é incrível Ontem depois do show, uma mulher foi tirar foto comigo, eu tava até contando essa história no Twitter agora E vim aqui, achei importante vir contar pra vocês Chegou uma mulher com uma blusa com a foto do filho dela comigo E ela disse que naquele dia foi o último dia, o último dia que o filho dela sorriu Porque um mês depois ele tirou a própria vida Eu vou dizer a vocês assim A gente nunca sabe o que uma pessoa assim tá passando, sabe? Porque a maioria das vezes A pessoa até tenta, mas as pessoas ao redor elas não entendem Mas eu não sou psicólogo, eu não sou uma pessoa que Sabe lidar com essa situação tão bem quanto um profissional, né? Mas eu posso dizer uma coisa pra vocês assim A gente tá aqui, eu falo isso sempre Eu falo isso pra Luísa Pra... Pros meus amigos, eu falo muito isso A gente tá aqui A gente existe Tem noção do tanto de coisa que Que tem no universo Tanto de coisa que envolve Tanto de coisa que foi descoberta Tanto de coisa que ainda vai ser descoberto E a gente tá aqui A gente... Poderia não estar, mas a gente está A gente tá aqui É uma dádiva estar aqui, sabe? Conhecer pessoas Entender pessoas É uma dádiva Eu só queria te dizer que você é importante Você tá aqui, cara E se você tá aqui Você importa Eu sei que pra você Que tiver passando algum problema Talvez você não Ache que não Mas você importa A pressão é grande E a nossa cabeça faz a gente ficar Às vezes colocando mais defeito Do que a gente tem Talvez nem tem Mas você tá aqui Você importa Eu, graças a Deus Hoje, assim Pra mim Eu me sinto completo Eu acho que se eu Não tivesse nada Hoje Tivesse tudo O que eu aprendi Com a caminhada Eu tava muito feliz Mas assim que eu saí de casa Eu Eu saí dizendo Que eu ia voltar Eu ia conseguir Eu falei Eu vou conseguir, sabe? Só que eu morava De favor Numa casa Do tamanho desse quarto, cara E nessa casa Tinha uns Comiga Eu acho que na base De umas oito pessoas Assim E era difícil Na hora do almoço Assim Eu lembro Como se fosse hoje, cara Até Eu escutava assim Se ele comer carne Quando o menino Chegar do trabalho Não vai ter carne Aí eu ia lá Botava só um arrozinho Com caldo Não mexia no feijão Não mexia no Nada Só um arroz Com caldo Voltava triste Minha mãe ligava Tá tudo bem aí? Eu dizia Tá tudo bem Tá tudo bem E aí Sabe? Todo dia Tentando E gravando E indo pra um lugar E tentando a oportunidade E não, não, não Na cara da gente Não, não Peraí Não, a gente vai pensar A gente vai falar em nada E isso foi se transformando Assim Sabe? Uma mistura de medo De estar incomodando Eu tava incomodando Eu tava Eu não era daquela família Eu tava ali Assim, de favor Não tava contribuindo Com nada Eu tava só Arriscando Tentando ali Na sorte E era uma mistura De medo de estar incomodando Com medo de voltar Fracassado Sabe? E chegava dias Assim que eu juro Por Deus Eu vou falar pra vocês Eu deitava no chão Falava Não dá não Eu vou perder Eu vou perder Eu não Porra O que que eu fui inventar Meu Deus Agora Eu vou ser uma vergonha Eu vou voltar Eu vou ser uma vergonha Aqui eu tô atrapalhando Os caras E parecia que eram as vozes Falando pra eu desistir Quando eu desisti Eu digo de tudo Porque você não vê um propósito Sabe? Só que tem um propósito Sabe qual que era o propósito? Eu estar aqui Eu sou importante Eu tô aqui Eu queria dizer pra você Que você é importante Você importa, tá? Eu sei que não é fácil Abrir, conversar Com um amigo Com o pai Com a mãe Com o irmão É difícil Mas Eu só quero que você saiba Que você é importante E se você acha Que você precisa de ajuda Também você não precisa Chegar lá E falar o que que você tem Que eu sei Que não é fácil Comunicar pra muitas pessoas Entendeu? Mas Eu acho que é um alarme Muito grande Você chegar e falar Que eu preciso de ajuda De um profissional Mãe, eu preciso conversar Com alguém Pai, mãe Faz tudo, meu amigo E talvez não seja o seu pai Talvez o seu irmão Que criou você Que é a figura representativa Da sua mãe Ou do seu pai Possa buscar essa pessoa Pra você Porque a gente faz Tudo pela pessoa Que a gente ama Porque muitas vezes Quando você tá numa situação Assim que você não encontra Mais força Você pensa que ninguém gosta de você Mas as pessoas Amam você Entendeu? Tá? Você é importante Você importa Eu Eu não sou psicólogo Enfim Eu senti Que eu posso dizer pra você Que você importa E é nós, porra É nós É nós, pai Tamo junto Tamo aqui É nós Nós somos importantes